Põezinho você me deixou, louquinho de amor por você Agora sofrendo, estou querendo ao menos te ver Que saudade de você Vem, põezinho, vem me ver Que saudade de você Vem, põezinho, vem me ver Será que você, meu amor, ainda se lembra de mim? Volte, meu bem, por favor, não deixe eu sofrer tanto assim Que saudade de você Vem, põezinho, vem me ver Vem, põezinho, vem me ver Meu amor Eu também estou morrendo de saudade de você Mas eu fico nem certeza Se realmente valer o meu preço Vem, põezinho, eu queria tanto ter certeza de que você iria Que só assim, eu queria a força suficiente para lutar do teu lado Mas fique certo, meu amor Que durante essa separação Eu tenho estado 24 horas por dia pensando em você Saiba que você é a pessoa mais importante para mim Você é a razão da minha vida nova Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que é impossível viver sem você A partir deste momento Eu estou esperando Para lidar com todo o meu amor Para viver em frente Até o final de nossas vidas Que saudade de você Vem, põezinho, vem me ver Que saudade de você Vem, põezinho, vem me ver Amém.